Hoje, dia 15 de agosto, é o primeiro dia da Convenção de Fé 2016. Este evento move pessoas de várias nações até aqui, à Quinta da Ribeirinha, no Tujal. Este evento só vai ter início hoje às 21h, mas já se vêem pessoas a chegar aqui até este recinto para abaixo do seu estômago. Vamos ver! Como é feita a seleção da quantidade de alimentos encomendada para um tipo de eventos como este? Então, num evento como este, nós primeiramente fazemos uma emenda, elaboramos uma emenda, em que realmente os pratos são funcionais para a cozinha em que temos e as condições que temos. Após essa emenda ser aprovada e nós realmente vermos que funciona, que é possível nós fazermos na nossa cozinha, nós temos um festeiro em que colocamos a quantidade, por média, por pessoa, adequada àquela comida. Por exemplo, se for mais arroz, colocamos mais arroz, se for mais batatas, colocamos mais batatas. E esse festeiro, automaticamente, com as formas que nós colocamos, faz uma média de quantos quilos é que nós precisamos. Por exemplo, a 1.500 pessoas, para 2.000 pessoas, para 3.000 pessoas. E assim já sabemos quais serão os quilos necessários para encomendar para aquela refeição em específico. Se a nossa previsão estiver muito pequena, o que nós fazemos num evento como este, temos o apoio dos grelhados. Então, nós encomendamos carne para grelhar. E se for necessário, se o que nós pensamos, comida de tacho, neste respeito, a nossa alimentação é comida de tacho, o que nós fazemos é grelhamos carne até ser necessário. Portanto, aí pode ir às 4.000 refeições. Não, estou a brincar, mas fazemos uma previsão para 1.500, 2.000 refeições. Vou aproveitar e vou já jantar, porque a convenção está mesmo a começar. Até já! Até já!